E aí pessoal, beleza? M1 e M2! E bem-vindo a mais um Batalha das Insígnias! Hoje quem vai abrir a box do Invasão Carmin sou eu! O M1 já abriu a dele, se você não viu o vídeo, dê uma olhadinha! E hoje sou eu que vou abrir a minha box lindíssima! E é claro, antes de começarmos, não se esquece de se inscrever, dar o like no vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos, hein? E vamos correndo pra essa box! Essa minha caixa aqui do Invasão Carmin, eu vou tentar aí bater o que o M1 acabou tirando aí na caixa dele, né M1? Olha, eu acho difícil você conseguir me bater! Foi bem, é! Eu também acho que vai ser bem difícil, mas eu vou tentar, né? Se vocês não viram, vocês têm que conferir o meu vídeo, porque foi demais! E eu não sei não se o M2 eu consegui bater... É, eu vou precisar de muita sorte, muita sorte! Muita sorte, né? Muito! Nossa! O que você tirou foi muito bom, te rendeu aí? Foi isso aí! E olha, eu fiquei surpreso! Mas agora é a vez do M2, vamos ver se ele tem sorte também de vir muitas cartas boas! É, eu sei que eu tenho habilidade aí pra batalha! Olha o convencido, né? Tá se convencendo um pouquinho! Pra você que não viu ainda, tá chegando agora, não sabe o que é a Batalha das Insígnias, dá uma olhada aí nos outros vídeos, mas a gente vai montar baralhos com o que vem em uma box, né? Em uma caixa... De várias coleções, né? De várias coleções que a gente já usou, né? E agora a gente tá na Invasão Carminha! Invasão Carminha! Isso aí! Essa coleção que nós estamos agora aproveitando mais! Sim! Não aproveitamos muito no lançamento, mas agora estamos aproveitando mais! Exatamente! E a gente vai tentar montar decks com isso e vamos batalhar também! E por que a gente faz essa pontuação aí na abertura, né? Porque quem ganhar mais pontos aí na abertura de cada caixa vai levar uma vantagem aí na batalha final, né, Miu? Que é, obviamente, começar com um prêmio já na mão, um prêmio a menos na pilha pra pegar! Então você tem uma vantagem boa! É uma vantagem muito boa, gente! Porque você sai na frente de quanto você vai precisar de prêmio, né? Exatamente! É muito legal isso! O placar funciona da seguinte forma! As cartas GX ou Prisma dão um ponto pra quem tirar, as Fuarts dão dois pontos e as Secrets dão três pontos! Três! Isso aí! E eu estou torcendo para ver cartas boas, mas ao mesmo tempo estou torcendo para ganhar essa batalha! Ganhar os pontos aí, né? Tem dois lados aí, né? Então é complicado, porque eu estou torcendo a favor, mas eu quero um pouquinho ganhar também, né? Então vamos ver o que vai vir! Até agora não ganhou nada, né? É, até agora você teve muita sorte logo no início, né? Logo no início eu tive mais sorte! Mas vamos ver se eu vou ter mais sorte nessa box como um todo, né? Vamos ver! Será? E vocês comentem aqui quais cartas vocês gostam dessa coleção, pode também comentar o que vocês acham que nós deveríamos tentar fazer aí para os nossos decks, né? Os nossos baralhos aí que a gente vai tentar montar só com cartas dessa coleção, hein? Vocês estão vendo quais cartas a gente tirou? Então vocês podem sugerir para a gente o que cartas usar! Pode, claro! Eu acho muito legal vocês darem essas dicas para a gente também, porque às vezes a gente fala assim, Ah, aí eu vou fazer esse combo, mas tem outros combos que a gente pode utilizar! Então vão escrevendo no vídeo aí o que vocês acham que a gente pode utilizar, quais cartas a gente pode utilizar, para a gente tentar melhorar o nosso deck e aí a batalha ficar épica! Exatamente! E a gente vai aprender junto, né? Exatamente! A gente acha que, é claro que dá para montar muito baralho bom sem cartas especiais, né? Mas as especiais sempre são muito boas! E veio um Gaira! Gaira do GX! Ele aí com uma energia de água e duas em color, ele dá cachoeira, que bate 70 pontos de dano, com uma energia de água e quatro em colores, nossa, bem pesado! Ele dá o desastre dragontino, que dá 100 pontos de dano, mas se houver alguma carta de estádio em jogo, este ataque causará 100 pontos de dano a mais, em seguida descarte aquela carta de estádio. Então ele funciona aí com cartas de estádio, gente! E com apenas uma energia, tipo água, ele dá tempestade de temor GX! Você vai descartar uma energia aí de cada um dos pokémons do seu oponente, e esse ataque não pode usar mais uma vez, né? Então você vai poder descartar uma energia de cada pokémon do seu oponente, apenas ele não vai dar ataque! E o que eu achei estranho é que parece que está deslocado aqui, né, o título! Geralmente ele fica centralizado, mas não sei se é um erro de... Não, ele está alinhado junto com os outros textos de cima! Sim, mas legal, pelo menos um ponto, né? Isso aí, já foi um ponto, gente! Então já foi um ponto! Vamos ver, vamos torcer para vir bem mais, né? Opa! Só esse GAREDS aí não está... Não está suficiente, né? Não, imagina! Até mesmo eu quero que saia mais! Não precisa sair tanto! É uma carta razoavelmente boa, né? Vou ter que acabar usando ela com o estádio! Espero que venham bastantes estádios para eu poder utilizar aí dessa coleção, né? Isso aí! Mas preciso de mais! Quero mais! Pode ser até quatro estádios no baralho, não é isso? Isso! Quatro estádios iguais, né? Sim, exatamente! Quero mais, então tem estádios diferentes, né? Porque ali ele não fala qual estádio, né? Qualquer estádio, né? A única regra que mudou foi para as cartas prismas, né? Sim, a forma de descarte, né? Só pode uma, mesmo que seja repetida, não pode, né? Diferente das cartas que podem quatro de cada, né? Vamos lá! Muitas cartas, as artes muito bonitas, muito vivas, coloridas, que é a coleção de Alola. Está muito colorida. Sim! Eu gostaria de Fuarte! É, Fuarte é linda, né? Fuarte demais, né, gente? Fuarte é sem comentários, o de um pacotinho da metade aí da caixa. O último da metade? E até agora só o Gairaz. Só o Gairaz até agora. Caramba! O que está acontecendo, M2? O que está acontecendo? Está difícil, hein, essa caixa, está difícil. Começou a segunda parte da abertura, ali, da sua caixa. É. É a segunda parte, segunda metade, né? Vamos dizer assim. E... Nada ainda. Até agora só uma GX regular, né? Que é bem, bem ralinho, né? É bem xoxo, né? É. Vocês repararam que o M2 está conseguindo abrir melhor? Uau! Esse é o Tor de Alula Secret Hair! Caramba! Eu não acredito. Ele me deu aí 3 pontos, né? E vamos para 4 pontos agora. Com uma energia de tipo folha, ele dá cabeçada tropical. Este ataque causa 20 pontos de dano, vezes a quantidade de energia ligada a este Pokémon, a um dos Pokémons do seu oponente. Então quanto mais energia, mais dano ele vai dar. Com uma energia de tipo folha e 3 incolor, ele vai dar Martelo Dragão, que bate 120 pontos de dano. O Pokémon ativo do seu oponente agora está confuso. E também com essa mesma quantidade de energias, você pode usar o Carrossel Alto GX, que é o ataque GX, e bate 180 pontos de dano. Mova qualquer número de energias do seu Pokémon para outros Pokémons seus, como desejar. Então, se tem aquele Pokémon que está prestes a ser descartado aí ou derrotado, você pode usar e mover essas energias e não perder. Muito demais, hein? Lindo, hein? É assim, lindíssima carta. Poxa, estava pedindo full art e veio logo uma secret hair. Veio uma secret, né? Linda. Ou seja, estou com 4 pontos, mas ainda preciso de mais. 4 pontos. Preciso de mais para passar aí o M1, hein? Vamos ver se você vai conseguir. Será que vai vir mais, gente? Será? Esse executor, o secret aí, ultra hair, né? Sensacional. Sensacional. Eu também achei sensacional. Para a gente que coleciona, a gente é tão difícil conseguir trocar essas cartas secretas aí, né? Exatamente. As cartas arco-íris, principalmente. Sim, elas têm valores bem altos e é difícil tirar duas, né? Imagina, a gente vai tirar dois executor para trocar? Exatamente. É bem difícil, né? Não são todas as cartas, né? Não, claro. Algumas não, né? Algumas são mais fáceis de você conseguir. Sim, mas se você considerar o número de cartas especiais que tem por coleção, a coisa é feia. É feia. Tá muito grande. As coleções, ultimamente... Opa! Vale GX! Ótimo! Tem uma habilidade aí, unidade giroscópica. Seus pokémons básicos em jogo não tem custo de recuo, o que é bem legal. Com três unidades em color, ele vai dar a unidade turbo, que vai bater 120 pontos de dano. Ligue uma carga de energia básica da sua pilha de descarte a um dos seus pokémons no banco. Olha, é bem legal esse, hein? E também com três energias em color, ele vai dar rebelde GX e bater 50 pontos de dano vezes... Esse ataque causa 50 pontos de dano para cada pokémon no banco do seu oponente. Então ele pode bater até 250 no ataque GX. Boa, hein? Isso me deixa agora com... Cinco pontos! Cinco pontos! Mas eu quero mais! Eu preciso de mais pra vencer essa primeira etapa aí da batalha das ensininhas e ganhar um alívio aí na batalha final, né? É, um bônus! Um bônus, um alívio, muito bom! Mas estamos com cinco pontos. E será que vai vir mais? Ai, show! Temos bastante pacotinhos ainda, hein? Tem bastante? Tem mais ou menos. Tem os 30% da caixa. É, mas é alguma coisa. Cada pacotinho tem chance, hein? Eu penso dessa forma, para não desanimar. Não, com certeza. Tem que pensar que a chance é igual para cada pacotinho, né? Isso, mas lembrando que numa box geralmente vende 2 a 4 no máximo, né? Sim, é bem raro vir 5, hein? É bem raro vir 5 e bem raro vir 1 também, né? Geralmente são de 2 a 4. Chega a ser até um erro de sorteio deles mesmo, né? De sorteio, é, mais ou menos. Porque eu acho que o mínimo permitido são 2, viu? Então se você comprar uma caixinha dessa fechada, igual a gente compra, com certeza vai vir algum GX para você. Alguma carta full art, alguma carta lindona. Exatamente. Então se você encontrar aí, é só procurar e se deliciar abrindo essas cartas Pokémon. Será que vai vir mais alguma coisa? Não sei, não sei. Veio uma Secret aí. Estou achando que não vai vir mais nada, viu? Você acha que a Secret fechou? Eu não sei, eu estou achando, viu? É uma Secret muito boa, é legal, né? É uma Secret legal pra caramba. Faltam apenas 3 pacotinhos, contando com esse. E um Pokémon que é teoricamente novo, né? Apesar do Executor não ser novo, a versão dele de Alula, que ele é mais compridão, é nova. Ah sim, com certeza. Estamos pelo último pacotinho. Ah, meu Deus. Será que vai ter um empate, Miu? Será? Será que vai rolar empate aqui? Não sei, a gente vai saber isso. Agora, né? Falta um pacotinho pra gente decidir se vai ter empate. Se tiver empate, ninguém ganha recompensa, hein? Todo mundo sai com 6 prêmios na Batalha das Insígnias. E será que vai ter empate? Será que vai ser empate, gente, com 6 pontos? Ah, não foi. Fiquei com 5 pontos aí. Foi por quase. Quase. O M1 vai ganhar aí a recompensa desta abertura dessas boxes, hein? Mas foi bem legal, hein? Veio aí o Executor, o Silvalli e o Gaira dos GX. Cartas lindas. Sim. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Dê o like no vídeo, comenta aqui com a gente se você gostou. E claro, compartilha com seus amigos, galera. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.